Tocou na entrada da grande área, vai tentar o giro, ainda ele domina, vai tentar a passagem, rolou na grande área, cruzada na boca do gol, a zaga fácil e vai... Na área, o desvio do Vargas, pegou o goleiro, incrível! Bola pra trás, batida pro gol, Everson pegou, voltou, batida de novo! Penaltista marcando a arbitragem para o Internacional! Boteiras laranjadas, é pra pé direito, bateu, caixa! Caixa, 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 caixa! Gol do Internacional, mas se o Everson tivesse com a unha um pouquinho maior, ele pegava porque passou raspando, raspando e entrou no cantinho, meu Deus do céu! E aí o pênalti bem batido pelo Patrick, olha o Inter, caixa! Olha o Internacional chegando com perigo, a bola rolada pra batida, cruzada, Bernabéi, caixa! Caixa, 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 caixa! Gol do Internacional, Bernabéi no contra-ataque, a bola aberta na esquerda, ele bateu o rasteiro do Rubens, invasão na grande área, pintou o gol do Galo, ainda o Rubens perto da direita, bateu na trave! Voltou pro Vargas, faz Vargas, opa, pênalti para o Atlético! Pra Vargas, pésão direito, caixa! Caixa, 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 caixa! Gol! Sarábia, joga a bola dentro da grande área, cabeçada pra trás, Vargas uma vez, quase o Vargas faz! Dali voltou, a bola ficou espirrada na grande área, olha a confusão e o pênalti pro Internacional! Ali atrapalhando a possível batida do Bruno Henrique, e o Marcelo de Lima Henrique agora vai ali, cancelando o pênalti! Anulou o pênalti, caixa, não tem pênalti pro Inter! Pro equipe do Valencia, lá na ponta esquerda, tenta a Tiberiu, um toque de bola, escurregou o zagueirão, a bola voltou pro Internacional, pode fazer o terceiro, bora pro gol! Caixa, 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 caixa! Gol do Internacional! Tabata! Tabata! Tabali entrou no segundo tempo!